E a tireoide é o assunto de hoje da entrevista com a participação do jornalista Roberto Fernandes. Bom dia, Roberto. Bom dia, Mônica. Nós vamos começar agora com o médico endocrinologista Rui Pantol. Doutor, Rui, bom dia. Bom dia. Prazer em tê-lo aqui conosco. Bom, nós vimos muitos, alguns sintomas. São esses sintomas, eles são como tanto para hiper quanto para hipo? Não, então, eu queria primeiro ressaltar que qualquer aumento da glândula tireoide é chamada de bóssio, certo? A tireoide pode se aumentar difusamente ou na formação de um nódulo. Isso não é difícil de se detectar. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia orienta para que as pessoas façam o autoexame, que consiste em colocar um espelho na frente e a gente deglute quando a gente engole. Então, o que sobe e desce, se for um nódulo, ele está necessariamente ligado à tireoide. Então, realmente, quando a tireoide está funcionando, produzindo uma quantidade grande de hormônios, nós temos o hipertireoidismo, que se caracteriza por taquicardia, perda de peso, sudorese excessiva, tremor, queda de cabelo, irritação, insônia, né? E isso é um tratamento relativamente fácil, né? E, por outro lado, nós temos o hipotireoidismo, que ocorre quando a tireoide não fabrica a quantidade normal do T3 e do T4. O T3 e o T4 são os dois hormônios que a tireoide fabrica e que são constituídos por átomos de iodo. Então, o T3 tem três átomos de iodo e o T4, como diz o nome, quatro átomos de iodo. Daí, a relação da quantidade de iodo no ambiente está relacionada com a presença ou não de bóssio. Aqui na nossa região, perto do mar, há abundância de iodo. Então, não existe o chamado bóssio endêmico, né? Embora exista, aqui no interior do Maranhão, algumas cidades que apresentem uma alteração de bóssio endêmico, mas não dependente da falta do iodo. Bom, nós vimos aqui que uma das pessoas que a nossa reportagem entrevistou fez a cirurgia. Esse é um dos caminhos? Isso. Atualmente, nós, quando nós temos aqui, temos um... Quando nós temos um aumento, um bóssio, na forma de um nódulo, né? Isso pode ser feito através da palpação ou, de forma mais adequada, pela ultrassonografia. Quando esse nódulo, ele está... Então, ele precisa ser avaliado direitinho, se ele é funcionante ou não. E aí, então, a gente faz a punção com uma agulha. Nem há necessidade de anestesia, tá certo? Porque a própria anestesia já é mais dolorosa do que a punção. Então, funciona-se o nódulo e vê se ele é benigno ou maligno e encaminha-se para a cirurgia se houver dúvida ou se houver constatação de malignidade. Do contrário, não há necessidade de cirurgia. Mas, retirando, então, a glândula, você precisa ter a reposição hormonal? Claro, porque a glândula, ela é grande, é uma das maiores glândulas que nós temos, exatamente porque o hormônio é essencial. Como falou o colega de Imperatriz, até os três anos de idade, o nosso cérebro se desenvolve muito na dependência do hormônio tiroidiano. E se a intraútero, até a partir do terceiro mês, é que o feto passa a fabricar o seu próprio hormônio. Então, a mãe tem que transferir para o feto, né, se isso não estiver acontecendo, porque a própria mãe não produz o hormônio, então, o feto pode nascer com várias complicações, mas a mais, assim, que nos dá é a baixa estatura e a queda no QI. Daí o teste do pezinho. Que é importante. Que é importantíssimo. Olha, até a espectadora Maria de Jesus da Quarbe pergunta, por que as mulheres são mais acometidas por problemas na tireoide? É, isso aí, é... As mulheres, de um modo geral, têm mais bônus, né, do que homus, porque elas têm dois X, né, dois cromossomas X, e um faz backup do outro, para dizer assim. Mas, realmente, parece que os hormônios ovarianos, eles têm uma tendência a gerar um bóssio, certo? Para ser simples, né? Então, a gente tem, realmente, a prevalência bem mais alta nas mulheres do que nos homens, parece que devido a isso. Doutor, o Paulo Veiga, do Centro, diz o seguinte, eu gostaria de saber por que a reposição hormonal também é feita nos homens? Sim, então, se houver a retirada de um módulo, ou da tireoide toda, ou se a pessoa é portadora de uma inflamação chamada tireoidite de Hashimoto, que leva à destruição da glândula, então, é a necessidade de repor aquilo que a glândula não está sendo produzida, né? Então, é fácil, quer dizer, o hipotireoidismo e a reposição do hormônio tireoidiano é um comprimido por dia, em jejum, para o resto da vida. Então, na verdade, você não tem a cura, você passa a conviver com esta situação e controla bem? Muito bem. Se fosse para poder escolher uma doença, seria o hipotireoidismo, que controla com o comprimido. Um só medicamento? Só um. Doutor Zé Inácio, da Camboa, ele pergunta o seguinte, quando podemos distinguir os sintomas de diabetes e da tireoide? Essa pergunta é interessante, porque realmente a taquicardia, a sudorese, às vezes acompanham o diabetes descompensado, né? Mas o mais frequente é entre hipertireoidismo e ansiedade, tá certo? Porque tanto o hipertireoidismo pode dar ansiedade e o paciente pode ter o quadro clínico todo bem parecido com o hipertireoidismo e não ser da tireoide, ser só ansiedade mesmo. Então, o médico, ele tem que examinar direitinho o paciente para fazer o diagnóstico diferencial. Doutor Rui Pantoja, muito obrigado. Foi um prazer imenso ter aqui conosco. Foi um prazer também. Soares, Janaína. Obrigado, Roberto.